Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Olha que bonito, nossos peixes no fundo da caixa Vamos agora pessoal, enquanto vocês dão uma olhadinha no sistema, nossos peixes e água caindo Vamos responder uma pergunta aqui, muito importante E a pergunta é assim, boa tarde Walter Eu perdi meus peixes, todos respirando pela superfície da água O que que pode ter ocorrido? Então olha, a pergunta é o seguinte, do colega aqui nosso Eu perdi meus peixes e estavam todos respirando pela superfície da água Então pessoal, nesse momento eu vou apresentar para vocês 3 motivos pela qual os peixes respiram pela superfície da água Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar aqui fazer uma explicação aqui Aqui pessoal, isso não está concorrendo Porque o sistema de circulação aqui é muito bom Você observa lá, os peixes no fundo da caixa Então isso aí mostra que realmente as coisas estão funcionando direitinho Então olha pessoal, vamos lá O primeiro caso, quando os peixes estão respirando pela superfície da caixa Por exemplo, aqui vamos supor que tivesse um peixe aqui Ele começa a abrir a boca e respirar pela superfície Então pessoal, uma dessas causas é a falta de oxigenação E essa oxigenação, ela se torna pior quando você vê isso acontecer Exatamente ali por 8 ou 9 horas do dia Aquela parte da manhã e entre 4 a 6 horas também da tarde Então aí o seu sistema está com muito risco mesmo Tá certo? Está prejudicando demais os peixes Então pessoal, o que você vai fazer para isso então? Então é o seguinte Aqui por exemplo, vocês estão vendo Que os peixes, estão todas nas duas caixas Respirando aqui, normalmente no fundo da caixa Tanto nessa como nessa outra aqui Mas o que acontece pessoal? Aqui nós temos quatro peixes, tá certo? O normal, o normal seria o que? Numa caixa d'água de 500 litros Você colocar na fase de abate Ou seja, depois de 4 meses Você colocar aqui 40 peixes para atingir até 500 ou 600 gramas Aí, no caso aqui do meu cunhado Que é o sistema dele, aqui está a bomba dele É uma bombinha de máquina de lavar Aí, no caso, você precisaria colocar uma bomba silo better Que circula 2740 litros por hora Então, ou seja, se eu for manter essa condição aqui Do peixe, uma pequena quantidade de peixe Essa bomba minha Essa bomba, que é a bomba de máquina de lavar Um pouco o peixe, ela dá conta Mas, se eu for aumentar a quantidade Aí vai começar a faltar oxigênio, tá? E eu vou ter problema de oxigênio na caixa E os peixes vão começar a respirar pela superfície Entenderam? Então, olha, excesso de peixes, tá? E, ou uma bomba ineficiente É uma principal causa aí de a falta de oxigenação Aí, se a bomba for pequena Você tem que aumentar uma bomba maior Ou diminuir a cuté de peixe, tá bom? Outro motivo pelo qual os peixes respiram pela superfície Só da mesma maneira que a anterior Por exemplo, vamos supor Que os peixes estão aqui na superfície, tá? E eles estão respirando pela... Abrindo a boca Mas também eles estão batendo freneticamente as guelras Tá? Olha que coisa interessante Na falta de oxigenação, eles movimentam a boca Né? Mais a boca E na falta do nitrito Eles movimentam a boca e também as guelras Entenderam vocês? De uma maneira bem frenética mesmo Então, aí é falta do nitrito Aí, o que você tem que fazer? Aí você tem que aumentar a quantidade de bactéria no sistema Aí você pode fazer assim, por exemplo, aqui, ó Né? É... Meu cunhado colocou aqui alguns tijolos no fundo Mas não foi por esse motivo não, tá? Ele colocou mais aí porque os peixes são pequenos E os peixes ficam entrando dentro dos tijolos Tá vendo? Isso é muito bacana também, pessoal Aí você tem que aumentar a quantidade de tijolos Você tem que aumentar aqui É o decantador, biofiltro, né? Fazer mais um biofiltro Pra aumentar as mídias biológicas, tá? Com isso, aumentando as mídias biológicas Vai diminuir a presença do nitrito Tá bom? Esse aí, pessoal, é o segundo passo E o terceiro passo pelo qual o peixe começa a respirar pela superfície da água É quando tem peixe doente Né? Vamos supor aqui, ó É... Eu tenho lá embaixo Todos os peixes Pode reparar Que praticamente os peixes começam a ficar juntos Né? Ficar juntos E aí, vamos supor que você olhou aqui, ó No lado da caixa, tá? Você viu um peixe separado, tá? Respirando pela superfície Nodando separado Nodando dos outros peixes Nodando um pouquinho largo, tá? Então, o que acontece? Esse peixe, ele está doente Entendeu vocês? E aí, o que acontece? Ele está informando para o fisicultor Que o seu sistema está comprometido E que ele precisa fazer um tratamento da caixa De toda a caixa E aí, o que você vai fazer, então? Você vai colocar 3 gramas de sal grosso por litro no sistema Por exemplo, se a caixa aqui É só uma caixa de 500 litros Então, eu vou colocar o quê? 500 gramas Se eu tenho 500, é uma caixa de 500 Mais uma de 500, eu vou colocar, então 1 grama, 1 quilo 500 gramas nessa 500 gramas nessa, tá bom? Aí, amanhã Não é tudo junto, pessoal Amanhã, eu coloco mais uma grama Tá bom? E depois da manhã, mais uma grama Até completar 3 gramas de sal por litro E após isso, então, o que acontece, pessoal? Após isso, de 4 a 7 dias Todo o sistema está tratado Pode ocorrer Pode ocorrer Olha bem, atenção, hein? Pode ocorrer Entre esse período, perca algum peixe Quem é mais fraco, mais doente Acabar perdendo, tá? Mas depois de 7 dias Os que ficaram no sistema Todos esses vão sobreviver, tá bom? Então é isso aí, pessoal Se você não for inscrito no canal Aí, ó, se inscreva E olha, o seu like para nós aí É muito importante, tá bom? Se você tem o seu sonho de montar a sua caixa d'água Faça isso Porque é prazeroso E é maravilhoso Ter um sistema desses Nossas casas, tá bom? Grande abraço Até o próximo vídeo